É isso aí rapaziada, tem um evento aqui. Rapaz, eu não encontrei não cara, vem aí, escreve aí para mim por favor, deixa eu botar aqui para pesquisar, aí ó. Vou levar esse aqui, tem até aquele, esse aqui, já bota para seguir aí, já botei, aí aqui a gente faz a divulgação dos eventos, show de bola. É isso aí rapaziada, começando mais um vlog para vocês aí do menino doido né, adivinha qual a loja que eu peguei um pedido e eu não sabia meu irmão, adivinha, o Boticário, é, o meninozinho quer ficar cheiroso né, no final de semana. Ai papai, eu vou comprar um perfumizinho, para ficar cheiroso no final de semana, o meninozinho quer ficar cheiroso. Deixa eu ver se dá para chegar aqui. Puta que pariu, botei aqui lá na casa do cacete ali, para, para dar o cheguei. Ah aplicativozinho de corno aqui dentro. Aqui dentro desse shopping aqui a porra, do GPS dos aplicativos buga tudo rapaz. Aí o meninozinho quer ficar cheiroso, vamos lá buscar o perfumizinho do menino, para ele ficar cheirosinho né, para mais tarde ele, ele, e queimar as coisinhas dele. Vou ver se dá para dar o cheguei aqui, pô, mas não é possível que não dê para chegar aqui cara. Deixa eu ver, ah, agora deu, vamos lá buscar o perfume do meninozinho, vou ter que fazer o retorno aqui, retornar aqui né. Vou lá buscar o perfume do meninozinho né, quer ficar cheirosinho ele no final de semana, ó meninozinho cheiroso. Vamos que vamos doidinho, começando mais um vídeo para vocês do menino doido, vamos que vamos. É rapaziada ó, vou pegar o pedido aqui do meninozinho cheiroso, para ficar cheiroso né. Eu não sei nem o que que é aqui, se esse é perfume que o meninozinho comprou, não sei o que que é. Vou ver o que esse meninozinho comprou. Boa tarde senhorita. Tem um pedido para pegar aqui, não sei se é aqui mesmo. É, tá no nome do, é Viviane. Eu nem sabia que tinha rapé aqui, primeira vez que eu pego. Boa tarde senhorita. Rapaziada, o ser humano aqui pediu sabe o que? Um desodorantinho aí. Pediu desodorante aqui da, da boticário meninãozinho aí. No caso a meninãozinha do papi, a nenenzinha. De um desodorantinhozinho, né. Para não suar. Vamos lá. Meninozinho ali andando com as rodinhas, com a bikezinha das rodas. Meninozinho andando com a bikezinha das rodas. Rapaziada, meninozinho ali com as rodinhas, com a bikezinha dele ali. Papai dele ensinando ele com as rodinhas. Oita. Papaizinho ensinando o meninozinho. Andar de bike com as rodinhas para não cair, para não se machucar. Oi meninozinho protegido. Vamos que vamos doido. É isso aí. Cheguei aqui no local de um meninozinho que vai. Opa. Que vai ficar cheirosinho uma hora. Um pedaço. Se o fechamento ali. Deixa eu botar a bike aqui dentro. Se o fechamento tiver ele deixa. Botar a bike aqui dentro que aqui. Deixa do lado de fora o filho do barbudinho logo tudo. Vou pegar o pé ali ali. Cai inseto. Olha lá aí o fechamento. Para o 1308 meu brother. Com o apartamento? Deixa eu só confirmar aqui. 1308. Isso dá rápido. Bozinha, bozinha. Amigão. Você que tem como botar a bike com o teu voo aí dentro cara? No cantinho? Vai, bô. Tem? Se deixar fora o filho do barbudinho leva tudo. O filho do barbudinho é foda. Pode dar a morte esse filho do barbudinho, cara. Aham. Vamos ver se pegou a liberação aqui já. Pode lá? Pode liberar. Show. Vamos lá fazer a integra desse meninozinho bonito do papo. Vamos ver ele ficar cheirosinho no final de semana, né? Vamos lá. Cadê o caso? A meninozinha da neném do papai. Vai ficar cheirosinha. É, meninozinho. Vamos ver como é que vai ser essa entrega desse meninozinho do papo, né? Não vai ficar cheirosinho. O final de semana é chegando. Dominguin. Vamos ver pra onde que é. Vamos pra lá. Onde que é? 0, 8. 5. Só me falta a 28 agora. Deixa eu ver se é esses aqui. 6, 7. Pô, impossível, cara. Agora lascou. Não tem número 8. Final 8. Aqui é 5. Aqui é 9. Aqui é 4. Pô, só pode ser essa porta aqui. Não é possível. Deixa eu apertar aqui essa campanha pra ver se é aqui. Não tem número. Boa tarde. Aqui é o 3, 0, 8. Ah, pô, eu tô andando pra lá e pra cá procurando aí. Só pode ser aqui, né? Pro Cívica. Qual o código? É, 4, 3, 0, 9. 4? 3, 0, 8, 9. É 3 dígitos. Não, não tá o praia. É porque eu do rápido eu nunca pedi. Qual é esse código? É 3 dígitos. Não, mas acho que eles mandam pelo WhatsApp ou dentro do pedido da senhora. Peraí, deixa eu olhar aqui só um minutinho. Uhum. Quase que eu aperto no vizinho errado, né? Não tem número. Eu pensei que ia tentar aqui, ver se é aqui. Não, assim não tem número. Vem por mensagem, moça? Normalmente é dentro do pedido da senhora ou pelo WhatsApp que eles mandam. Não, eu tô pedindo por WhatsApp nem por WhatsApp nem por WhatsApp nem por SMS. Peraí, deixa eu ver se é uma pedido aqui. Não, tudo até a primeira vez, né? Ah, vai ser isso. 3, 3, 1. Vamos ver. Deixa eu ver se foi. Código, né? Aham. Então é esse mesmo. Deixa eu ver se ele atualizou aqui. Tá no pedido, não recebi mensagem não. Hã? Ele pediu uns procedimentos aqui, deixa eu ver. É porque cada hora ele manda um código diferente pra gente. Entendeu? Conseguiu? Eu tô vendo aqui. Vai, vai. Deixou. Vai. Ah, tá. Portaria. Foi recebido pelo cliente, ok. Olha que doideira. Porteiro. Ah, mas já foi aqui. Adicionou. Foi esse. Foi esse. Não, ele que tá pedindo procedimento aqui pra entregar, entendeu? Ele mudou aqui agora, atualizou e a gente não sabe. A gente aprende aqui no tapa. Deixa eu ver se foi. Agora foi. Ah, agora foi. Aqui, ó. Obrigado, tá? Vou final de semana. Rapaz, esse aplicativo da Rápido, toda hora pede pra gente finalizar a entrega de uma hora de um jeito diferente. É isso aí, meninozinho. O meninozinho já recebeu, né? E aí vai ficar cheirosinho com a Boticário. Vamos que vamos, doido. É isso aí, meninozinho. Peguei uma farmácia aqui da Uber. Lá pro condomínio nojento, onde pede o RG em mãos. Aí eu falo pra você, eu vou dar? Não. Não entregue meu documento na mão de porteiro nenhum, velho. Entendeu? Pô, pedindo documento em mãos. Sei que não sei o que é que eles vão fazer com o meu documento, caralho. Aí é foda, né? Agora pegar teu documento em mãos. Pegar os dados e daqui a pouco financiar um carro, financiar uma casa. Fazer um cartão de crédito, né? É complicado. Então, não vou dar. E eu vou entregar na portaria. Vamos ver lá como é que vai ser essa entrega aí, né? Rapaz, passou dois amiguinhos ali agora. Acabei de pico lá na frente, acabei de pomba. Passou dois amiguinhos ali agora. Conversando, rapaz. Conversando sobre as roupinhas deles, né? Ai, amigo. No caso, amiga, que ele fala. Ai, amiga. Meu shortinho tá tão curto. É assim, o meu absorvente tá encharcado. Esses meninos é foda, velho. Ai, amiga. Meu shortinho tá tão curtinho. Tô precisando comprar as roupinhas pra refazer o meu armário. Ai, meninozinho bonito esse. Vamos que vamos, doido. Olha o cabeça de pico ali. Deixa eu ver se acompanhou ele. Aquele cabeça de pomba. Oh, caber de pomba. Ah, caramba, caramba. Hã? Vou dar na réia, vou buscar um pedido ali agora. Deixar na... A do sindicador 1640. Ela é, da Uber. Aí, consertou a bike? Hã? Tá quebrada ainda? Eita. Hã? Cadê? Deixa eu ver. Onde quebrou? Ah, quebrou foi aí, né? A solda soltou 100%. Aí, tu tá andando só segurando, só na parte de cima. Não, não é. Eu tô fazendo doideira. Eu vou... Eu mesmo vou fazer uma carta de direção aí. E eu vou soldar não. Vai soldar não? Eu mesmo vou fazer um trabalho aí. Hã? Mas como assim, a carta de direção? Pra comprar outro, tipo uma caixa, tipo uma caixa. Vamos fazer aí. Deixa eu ver se queima aí. Hã? Porque pra comprar outro é prejuízo. É prejuízo mesmo. Mas se não soldar não segura não, soldando? Eu acho que eu vou fazer uma chapa de ferro. Sabe o que que tu faz? Uma chapa de serra, envolve aqui em volta e solda, pô. Melhor. Pode deixar o pedido ali. Rapaziada, eu vou cortar caminho. Por dentro do parque dos meninozinhos aqui. Por dentro do parque dos meninozinhos, né? Aqui é o parquezinho deles, particular. Monitorado 24 horas por câmera. Pra ninguém mexer com ele. Proibido cachorro sem coleira, né? Pra não morder os meninozinhos, óhé? Todo cuidado é pouco, né? Pra não morder os meninos. Eita porra, é? O meninozinho jogando futebol. O meninozinho com os papais e com as mamãezinhas dele. Ai, final de semana eu vou jogar um futebolzinho. Papai e mamãe vai me levar. Mamãe tá ligando? Mamãe tá ligando? Vamos que vamos, doido. Rapaziada, tô chegando aqui nesse condomínio e vai nojento aqui pra entregar. Vamos ver como é que vai ser o procedimento aqui. Ó. Vamos ver como é que vai ser aqui. Eu não vou subir. Vamos ver se ele... Se ele vai pedir o documento em mãos. Já sabe a minha resposta, né? Já sabe a minha resposta. Boa tarde, meu brother. É entrega de internet, como é que a gente faz? Tem alguma... Você vai digitar a pessoa aqui? Oi? Rapaz, documento não entrega na mão de ninguém, cara. Infelizmente, entendeu? Sei que é seu trabalho, mas documento não entrega, entendeu? Se quiser que eu fale o número, eu falo, mas documento não. Vai lá? Show. Ó, pedi documento. Tá só uma colheita. Boa tarde, meu brother. O que é que vai deixar aqui? Qual o seu nome? Vai. Fechou. Ah, tá funcionando não? Aqui, ó. Ah, é aqui, rapaz. Um meninozinho ali nervoso, ó. O porteirinho ali tá nervoso, ele. Acho que não deve ter metido, não, ele. Com certeza, a mulher dele, acho que não deu conta dele essa noite, não. Tá muito nervoso aquele porteiro ali. Muito nervoso, ele. Rapaz, eita, porra. Que de vidro ali, ó. Porteiro. Rapaz, ó. Pode botar na mente aí pra vocês que trabalham de entrega aí, ó. Porteiro nervoso, meu irmão. É porteiro sem meter. É. A mulher dele não resolveu o problema dele, né? Aí ele chega no trabalho nervoso, tratando mal os entregadores, né? Só não pode tratar mal os moradores, porque se tratar dá ruim pra ele, né? Mas os entregadores são campeão de ser tratado mal. É isso aí, meninozinho. Vamos que vamos. Maluquinho do papai. Rapaziada, o meninozinho que passou ali agora da turma do Todes. Da turma do Todes, do Amigues, né? Do Amigues. Com a calcinha dele, né? Calcinha branca, cor de neve. Com uma bolsinha retornável, reciclável, é? Pra proteger o meio ambiente. E o bonézinho dele. Acho que ele vai lá no shopping pra passear. Pelo jeito, acho que vai lá no shopping pra passear. E com a sandalinha crocate dele. Ó, meninozinho estiloso esse. É, meninozinho. Peguei uma entrega aqui da farmácia aqui, agora eu vou entregar, né? A segunda da Uber. Essa daqui tá pagando... Tá pagando 11 reais da Uber, né? Essa entrega aqui da Uber tá pagando 11. Se fosse a entrega do iFood, pagaria 6,70 por aí. O mesmo endereço. Pra vocês verem a diferença, né, cara? Como que um aplicativo dá pra você fazer alguma coisa melhor do que o outro. Sabe a diferença que o Uber toca menos do que a Uber, o iFood. O iFood toca mais porque pega tudo, né? Comida, restaurante... Pô, restaurante, farmácia, supermercado. A Uber não. A Uber mais é farmácia. É isso aí, vamos que vamos. Rapaziada, pra vocês verem como é que funciona o Rio de Janeiro. Nessa área aqui, ó. Onde esses carros estão pagando. Essa rua toda aqui, ó. Quando faz sol, que tem muita gente na praia. Aparece toda hora. O mal que fica cobrando você pra estacionar. Entendeu? É um em cada esquina, mesmo. Cobrando você pra estacionar. Do lado da delegacia, mesmo. Os caras cobrando pra estacionar. Na rua, mesmo. É complicado. Aí, quando é assim, ó. Tempo que não tem movimento. Não tem um, ó. Não tem um, mesmo. Eita, Rio de Janeiro vai doido, esse. Família. Acorda, família. Pô, teu fechamento já deixou o almoço. É não, diretor? É. É, pô. Já deixou o almoção do família. Aí, família. Pra tu ficar cheiroso. Tô há muito tempo lá em casa, eu não uso esse perfume. É mesmo? Pra tu ficar cheirosão. Eu não gostei de nada. Aí, que maravilha. É, pô. Tô te falando. Que isso? Eu que ganhei da minha irmã. Obrigado, tá? Nada, pô. Tô brabo. Pô, vai ficar lá em casa sem usar, né? Ah, eu lembrei. Vamos levar pra família. Não, obrigado, pô. Tá ligado, família? Eita, família velho brabo, esse. Gente boa pra caramba, família. Gosto mais dele. É, pra chegar aqui no local de entrega aqui. Eu não gosto de entregar muito aqui, porque tem uns porteiros aqui que parece que não mete, né? Aí, os caras são nervosos pra caralho. Porteiro que não mete é nervoso, meu irmão. Entendeu? É por isso que eu não gosto de entregar aqui. Tomara que a mulher do porteiro aí tenha arrebentado o marçarico dessa noite, né? Ih, rapaz. O meninozinho do empadão ali, rapaz. Vamos pôr o empadão dele ali. É o meninozinho do empadão, rapaz. Não tem ninguém, né? Oi, boa tarde, meu brother. É pro bloco 21103 da farmácia. Rapaz, parece que a mulher do porteiro aí arrebentou só pela metade, porque tá mais ou menos feliz, né? Mais ou menos contente, né? Então, acho que ele não fez o trabalho completo em casa, não. Acho que ele não fez arrebentar o andia completo, não. Eita, porteirinho revoltado esse. É isso aí, rapaz. Pedido finalizado e um prejuízo, né? Aí, ó. A porra entortou, cara. O porra do carregador. Esse corno do caramba. Porra, fez uma merda do diabo aqui. Entortou a porra do cabo. Vou ter que comprar um cabo desse daqui. Ô corno nojento isso. Rapaz, eu tenho um cabo reserva aqui. Vou ver se essa piruleta aqui dá certo, esse cabo aqui. Só que esse negócio aqui atrapalha. Entra ali. Deixa eu ver se esse cabo aqui funciona. Ah, tá de sacana. Acho que não tá funcionando, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu vou ter que usar o cabo do carregador mesmo, cara. Muito felizmente. É, rapaz, eu peguei um pedido aqui agora da farmacinha, né? Pagando oito conto. Agora que não demora aqui, cara. Aqui é mania de demorar. Ô, o turmizinho tá fazendo obra aí. Tomara que não demore, mano. É, rapaz, parece que vai chover hoje de novo, né? Que eu coletei o pedido ali. Vou ver se ela tem uns pingos aqui. Olha o tempo aí como é que tá. Fechado, cara. Se chover, vai dar bom de novo. Se chover. Ontem foi bom pra caramba, ontem. Porra, ontem foi gostoso, irmão. Porra, Brabão. Porra, meu filho do craque. Rapaziada, vocês não sabem o que é que eu vi ali agora, né? Um meninozinho do século XXI. Tava com a camisinha coladinha. Parecia até com as meninozinhas de 13 anos, quando tá nascendo os peitinhos. Olha o meninozinho. Ai, meu Deus do céu. Tá assim, ai, amiga. Hoje tá tão frio, amiga. Eu tô sentindo frio até no biquinho dos meus peitos. Tinho. Eita, meninozinho bonitoês do papi. É isso aí, meninozinho. Cheguei aqui no local de entrega, né? Eu gosto de entrega aqui porque os porteiros aqui agilizam o nosso trabalho. Boa tarde, meu brother. Opa. Deixa eu ver aqui qual que é o apartamento. Aí, rapaziada. Os porteiros aqui, cara. Esse condomínio aqui não tem frescura. Não tem nojeira de nada de você entregar, meu. Se você chega aqui, fulano, é pra apartamento tal. Pronto, vai lá. Aí, na merda daquele condomínio lá do número 2940, da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Aí, só pode entrar se você, como é que é, se for revistado. Só pode entregar se você for revistado. Pô, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Quem mora, quer morar num local que revista? Mora num presídio, meu irmão. Pô. Lá não. Lá você é revistado. Opa. Ih, rapaz. O bravo aí na área. Pediu pra entregar. Ih, rapaz. Será que aqui é esse porno? Não, velho. Não, velho. Não, velho. Porra. É, deixa eu ver aqui. Não, velho. Tomara que não seja aquele porno, velho. Tomara que não seja aquele porno, velho. Ô. Ô, Tati. Eu fiquei sem, rapaz, será que é aqui mesmo? Não, aquele não vai ainda não tá ouvindo. Deixa eu finalizar. Eu tenho que tirar algum código? Não, eu vou ver aqui. É da Nicole, né? Isso. Eu falei assim, caramba, será que é aqui mesmo, cara? Não, eu tô acerta, porque eu moro no mesmo prédio que a minha mãe. Porque aqui tá 204, entendeu? Isso, é que a minha mãe mora aqui, eu moro com 204. Deixa eu ver se foi. Foi. Obrigado, tá? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. É isso aí, rapaz. Os clientes aí estão educados, né? Vamos ver quanto que algo pagou. Vamos ver quanto que ele pagou. Bora, meu filho. R$8,09. Se fosse a entrega do iFood, era R$6,50. Eita, que um boi doido. É isso aí, meninozinho. Peguei mais uma entrega aqui da Rappi. Aliás, a segunda entrega da Rappi de hoje. Essa daqui pagou mais ou menos. Essa daqui pagou R$9,00. A outra pagou R$6,00. Tem uma obra aqui agora. Vou por fora. Vou por fora aqui. E a entrega é aqui do lado. Eu peguei ali, ó. A entrega. Peguei a entrega lá no prédio ali do meninozinho ali, que eles pedem pra subir. Bem, na última vez que eu fui entregar lá, pediu pra subir, né? Eu não sei agora se vai pedir pra subir. Vamos ver aqui. É nessa rua aqui, ó. Só que o número dessa rua aqui é todo bagunçado, meu. O número dessa rua aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. A entrega é aqui, rapaz. Ei, espera aqui. É no ovo. Será que vai pedir pra subir, cara? É onde o meninozinho naquele dia veio, rapaz. Vamos ver se vai pedir pra subir. Não tocou, não. Oi. Oi, boa tarde, meu amigo. É a entrega da farmácia, da Rappi. Quem, então? Alô? Oi. Diga. É a entrega da farmácia da Rappi. Farmácia da Rappi? Isso. Pra Mariana. Oi, eu vou liberar aí. Você coloca no elevador. Cobertura, seca, viu? Tá, beleza, então. Tá, obrigado. Vou deixar a bike até fora, né? Ele pediu pra deixar no elevador. Deixa eu ver se é aberto. Vamos ver se abriu. Tá aberto. Ele pediu pra deixar no elevador. Agora, será que essa porta aqui de dentro tá aberta? Deixa eu ver. Tá. Elevador, cobertura, seca. Vamos ver. Tirar a foto, né? Aplicativo lento do caramba é esse. O pedido, como que você deixou o pedido, né? Foi, foi deixado, foi colocado no elevador, como o cliente solicitou. Solicitou. Pronto. O pedido foi entregue na portaria. Direto ao cliente. Usuário. Puta que pariu. Agora fodeu. Lembre-se de ser compartilhado. Não é agora. É que eu vou fazer a entrega. Não tem opção, cara. Amigo. Aplicativo do caralho, meu irmão. Puta merda. Rapaz, esse aplicativo da Rapa. Vou te falar, cara. Que aplicativo lixo do caramba, meu irmão. Ó, concluir a entrega. Finalizar. Cobertura C. Cobertura C. Pronto. E agora? Como é que eu vou fazer pra abrir agora ali o portão? Se eu tô aberto aqui. Oi. Chegou aí? Chegou? Como é que a gente faz pra sair aqui agora? Libera aí. Oi. Ah, a moça tá aqui. Opa. O que que ele falou? Tá liberando. Tá liberando. Aqui, ó. Aí, a gente vai ligar, né? Tô ligando. Obrigado, tá? Obrigada. É isso aí, cara. Deu certo aí o pedido, né? Foi entregue lá. É isso aí. Vamos que vamos. Confusão do camis. Esse aplicativo da Rapa. Ó, aplicativozinho de cone, cara. A gente tenta agilizar. Ele toda hora bota uma coisa diferente, cara. Pra gente fazer a entrega. Ô, porra. É isso aí. Vamos que vamos. Mais uma do iFo. Mais uma da Rapa, né? Três entregas da Rapa, gente. Que eu peguei. Até com essa. Peguei uma de seis. E duas de nove com essa, né? E duas... Três da Uber. Ai Fred, não tocou nenhum hoje o iFred. Também eu liguei um pouquinho o iFred, né? O iFred tá muito ruim. Nem compensa você ligar. Vamos lá fazer essa entrega aqui. Vamos ver como é que vai ficar até as... Nove horas da noite. Vamos aqui. Vamos, doido. É isso aí, rapaz. Estamos chegando aqui no local de entrega. Vamos ver como é que vai ser a liberação aqui do condomínio de hoje. Está socorrendo, né? Ele viu a câmera e está socorrendo, meninozinho. Oh, meninozinho medroso. Não é possível Oi, boa noite meu brother É pro 310 bloco 1 Da RAP Rapaz, já de primeiro esse condomínio aqui pedia o RG Pedia a data de nascimento, CPF, comprovante de residência A data que você nasceu, a data que você vai morrer O tamanho do maçarico Pedia tudo, agora não meu irmão O cliente liberou, vai lá, pode ir Coisa boa meu irmão Assim é que o neném gosta Vai rapaziada, o modo mais simples de finalizar esse daqui ó, da RAP Agora aquela palhaçada que pediu é chata pra caramba Eu vou Vou ver aqui Cadê a porta aqui ó É pro final Ih rapaz, calma aí Deixa eu ver 010 Então é pra cá 10 é pra cá Boa noite Isso, dá RAP Obrigado Michel, bom descanso Oh meninozinho Deixa eu ver se o elevador tá me esperando Ah não tá me esperando não, corneto não A porra do Da entrega aqui Ah porra esse aplicativo, tá chato A porra carregando, carregando, carregando Puta que pariu Que aplicativo nojento esse, cara Dá rápido Porra Puta que pariu Aplicativo filha da puta Isso dá rápido, cara Entregado Pronto Pronto, agora eu vou tirar da alta aceitação Não vai tocar lá por causa do cacete Calma aí Vou tirar da alta aceitação Pronto Isso aí, entendido Rapaziada O full food tá dando 3 reais de promoção Vou ligar aqui pra ver se Se eu consigo pegar uma Se ele mandar pra longe Eu faço Vamos ver Aqui ó Tá ligado o brabo O brabo tá ligado Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar